Nós estamos aqui para dar início também, para anunciarmos mais um festival Índia-Lisboa. Filmes, guest, debates and roundtables, parties and concerts and 11 wonderful days starting today. Encontrem, procurem os vossos filmes, eles estão lá de certeza, há filmes que vão ser importantes para vocês, que fazem parte desta promoção e queria muito que esses filmes encontrassem o seu público. É sempre bom olhar para esta plateia e reconhecer as caras que aqui estão, porque na realidade fazem parte todos vocês connosco, com todos, de uma única família, uma família que se criou há 10 anos quando tivemos esta ideia. E aí, o realizador conosco, o Damien e o John Harper. Have fun. Espero que vocês tenham gostado e encontram-nos a seguir. É uma história longa, eu vou te contar mais tarde. Agora o céu parece como... Antes de tudo, eu gostaria de agradecer infinito o Festival de Lisboa de nos conviver hoje, o 25 de abril. É muito emocionante para nós estarmos hoje aqui. Quis saber quem sou, o que faço aqui. Estou muito contente de ver o seu filme, a competição internacional, o seu primeiro long-metrage. Muito obrigado, muito obrigado por estar aqui. Isso me faz muito prazer, eu estou rindo de estar aqui. Eu faço cinema para me surpreender e gosto de ser surpreendido. O meu próximo filme chama-se O Espetador Espantado e no fundo era também 3D. E termino a pedir-vos para colaborar nesse filme. Estar no Rio de Lisboa é um prazer, porque é uma possibilidade imensa do filme poder ser visto e poder crescer. E queria perguntar, tu vais à festa a seguir, Jânice? Vais para a festa que comas? Vou. Vais? Vai bem? Vou. E tu, António, como é que é? Vens quando a festa a seguir? Vens? Vou. Não ouvi. Vou. Eu sei. Estou muito contente de estar aqui na Cinemateca. Eu fiz uma lista recentemente dos meus cinemas favoritos. A revista me pediu, acho que, os meus dez cinemas favoritos. E essa sala é a única sala na lista onde vai passar o Double Play. E aí, oi. Muito obrigado. A primeira vez, vou me desculpar para dizer que não estou falando Português. Mas estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pela convite. É muito emocionante estar em Indi de Lisboa, que é realmente realmente fomesadigado na Austrália. E todos os que eu falei que virá aqui, me enviedam. E me queria que se juntasse. Foi um dos meus objetivos de ser um dia com um filme de feature aqui em Lisboa. No documentário, as pessoas sempre dizem que você coloca sua câmera e você filmar e é muito fácil, mas não é. Para mim, uma imagem é o quadro, é a luz, é o que acontece dentro, e não é um erro. Um dos meus objetivos. Tchau! 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 Tchau!